Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena terça-feira para divulgar autores nacionais, para falar de livro, para fazer sorteio, para dar boas risadas e para a gente continuar com essa atmosfera de entrevistas literárias que se mistura com saúde mental. A gente vai conversar agora, trocar uma ideia, conhecer um pouco mais o autor nacional Paulo Romano. Ele que super topou bater um papo com a gente sobre o seu livro. Aliás, só parece infantil, mas é tanto infantil quanto para adultos. O livro se chama Por que a Cidade é Assim? Legal, né? Ele super topou bater um papo com a gente sobre sua obra literária, sobre essa bagagem que ele vem colocando aí no mercado editorial para essa conscientização infantil de um mundo melhor. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Então já corre lá do livro Não Me Livro. Já segue o canal, já se inscreve. E eu tenho uma novidade. Nós estamos agora, simultaneamente, no Instagram e no TikTok. A live também está sendo transmitida ao mesmo tempo pelo TikTok. O pessoal do TikTok que está entrando aí, um beijo. Estou vendo todo mundo entrando. Um beijo para vocês. Ah, que delícia! Estamos em todas as redes aí ao vivo. Legal, né, gente? Mais público, mais gente para os nossos autores e para os nossos profissionais de saúde mental. Bom, lembrando que hoje vamos até umas nove e meia com entrevistas, tanto com autores, quanto com profissionais da saúde mental. Psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Esse ritmo vai até sexta-feira. E aí depois a gente para no final de semana e só volta na outra segunda. Muito bem, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Paulo, querido, vou enviar... Filha! Já aceitei aqui. Vamos ver. Você não vai dar bug no Instagram. O pessoal aí no TikTok não vai conseguir ver o autor, tá? Mas vocês vão conseguir ouvir a entrevista e lhe ver, obviamente. Mas não vão conseguir vê-lo porque ele está no Instagram. Paulo, aceitei aqui. E eu te mandei. Não está indo? Não está indo? Aqui está dizendo que você não pode participar, Paulo. Vamos de novo. Vamos tentar de novo. Espera aí. Ah, agora ele apareceu. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo. Bem-vindo. Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você me ouve, me vê? Sim, perfeitamente. Maravilha. Querido, muito obrigada. Eu é que agradeço o seu tempo, sua disponibilidade de bater um papo com a gente sobre a sua obra literária, tá? Ok. É a sua primeira entrevista? Não, para como autor de obra literária, sim. Eu já dei outros tipos de entrevista quando exercia funções de professor universitário, lidando com temas da cidade, planejamento urbano. Já dei entrevista, assim, para TV. Mas, assim, em podcast, via Instagram, como autor de obra literária, é a primeira. Que maravilha! Você é esse qual lugar no Brasil? São José dos Campos, São Paulo. São Paulo. Conhece o Rio? Conheço, já fui algumas vezes. Conheço Niterói. Maravilha. Mas é a cidade do Rio Niterói. Outra cidade, Penelo, Mauá, essas coisas. Entendi. Você conhece o outro lado da ponte, né? É. Conheço Niterói também. Muito bem. O Paulo, gente, está no mercado com um livro chamado Por que a cidade é assim? Esse é seu primeiro livro publicado, Paulo? É, eu, como eu disse, eu fui durante 30 anos professor universitário. Então, as minhas publicações eram capítulos de livro, artigos acadêmicos, etc. E aí, depois de, vamos dizer assim, encerrar esse período de, depois de 30 anos, né? Aí eu resolvi usar os meus conhecimentos que são da área de planejamento urbano para pensar alguma coisa que eu já pensava muito quando era docente e também que eu tive muita experiência de atividade de extensão, assessoria, trabalhando, tentando estabelecer relações com política pública, etc. E perceber que essa é uma temática que talvez ainda seja muito pouco explorada, mas não estou falando no sentido comercial apenas, mas fundamentalmente educacional de quanto essa conversa sobre a cidade, o entendimento sobre as suas diferenças, desigualdades, precisavam chegar no ensino fundamental para os cidadãos e cidadãs de amanhã, os pequenos, quando se tornarem adultos. na medida do possível, terem uma outra forma, não só de compreender as coisas, mas de ser, mais, entender melhor os canais de participação e fazer isso de uma maneira mais consciente. Inclusive, e especialmente, aqueles que, digamos assim, são os mais afetados pelas coisas que acontecem na cidade, que não necessariamente são boas para eles, mas os que são menos, que menos participam e veem os resultados das suas reivindicações atendidas. Então, basicamente, aí eu resolvi ingressar nessa, iniciar essa jornada pela literatura e pensando, inclusive, para crianças que mais ou menos, né, seriam da faixa etária de 10, 11 anos, o que seria o quinto, o sexto ano do ensino fundamental. Essa é mais ou menos a ideia. Aquela galera que foi nesse 10 anos, né? É. Então, essa aqui é a... Enfim, a minha intenção, meu propósito é atingir, e em especial, não exclusivamente, claro que não é exclusivamente, mas pensando primeiro, se possível, nos alunos de escolas públicas, que, em geral, são as crianças que moram nos bairros que não necessariamente são os melhores. Sim, exatamente. Então, esse é o primeiro passo, pelo menos, que eu dei nessa carreira de... E que passo, né? E que passo que ele deu, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais o Paulo, antes de entrar aí no livro dele, o Paulo, como ele disse, hoje ele mora em São Paulo, né? E ele é arquiteto... São José dos Campos, isso. E ele é arquiteto e urbanista. Quer dizer, uma coisa se mexe com a outra, não é à toa que o livro nasceu com esse objetivo, com essa temática. Ele é bacharel em história também. Quer dizer, tu foi de um lado para o outro, né? A arquitetura, que é muito cálculo, a história, que pega uma outra coisa, e a literatura. É um combo que você juntou aí. Letras, filosofia... Ah, não. Isso é a faculdade que ele fez. Ah, muito bem. O Paulo está... Deixa eu ver aqui. Porque ele me mandou tanta... Foi professor universitário. Você hoje atua como professor universitário também, Paulo? Encerrou essa fase? Encerrei essa fase. E hoje eu também tenho uma disponibilidade para tratar com capacitação de agentes públicos e movimentos sociais e planejamento participativo, né? E agora, nesse momento atual, o meu grande investimento é na tentativa de divulgação e comercialização desse livro. que acabou de ser lançado na Flip para ti agora, domingo. Vamos falar sobre isso, porque a Flip estava sensacional. Você foi na Flip esse ano e quais dias você estava lá? Eu fui no sábado, né? E aí o lançamento no espaço da editora Bem Cultural, né? Dentro de um espaço lá, a Leia Mais, que foi organizado para que eu e a Catarina Maú, que é a editora, a dona da editora da Bem Cultural, e também falava sobre o livro dela, sobre a história de Santos Dumont. Então, nós dividimos um espaço, ela com o livro que já havia circulado, e eu lançando esse livro lá, nesse espaço Leia Mais, mais promovido, em parceria com a editora Bem Cultural, que é a editora que editou. Maravilha! Como é que foi lançar o teu primeiro livro? Uma feira literária como a Flip. Que estava lá o Evaristo Conceição, estava lá o Evaristo, Vanessa Passos, tinha uma galera de peso na Flip esse ano, né? Sim, tinha... É que é uma diversidade de lugares, espaços, eventos, é uma simultaneidade bastante grande. Então, assim, ter o nome lá na programação, digamos assim, de lançamentos lá nos espaços parceiros, que se chama, para mim já foi, eu considero, um muito bom começo, e evidentemente que o momento que eu recebi o livro também, que veio da editora, da gráfica, foi uma coisa assim, muita gente usa essa metáfora, mas assim, é como mesmo um filho que você vê nascer, porque a produção literária tem toda uma gestação, um processo, um caminho, né? E que eu tive bastante apoio nesse sentido da editora, bem cultural, foi uma parceria muito importante. Então, aí já lançar o livro num espaço dessa natureza, vamos dizer assim, foi, assim, muito relevante, muito prazeroso, muito satisfatório para mim. E até também nessa interação, que era uma conversa, um diálogo ali, também já surgiram perspectivas e dicas, então também isso é muito, e você, né? Por outra via, porque a gente faz os processos de divulgação nas redes, então as coisas, ao que parece, começaram a caminhar, assim, já com bastante, como se diz, com muitas janelas de oportunidade, né? Pô, você começou da melhor maneira possível, você publicou o seu primeiro livro numa feira literária como a Flip, você pegou o teu livro físico somente na Flip, ou você recebeu antes? Foram, assim, uns quatro dias antes, eu recebi o livro e aí, claro, veio até lá, né, para a própria editora, para fazer outras circulações, e, então, assim, eu recebi o livro na semana que eu fui lá lançar, e deu tudo certo, esse cronograma já havia sido planejado também, e deu certo, então já foi assim, ele estava saindo do forno quando foi a Flip, né? Que maravilha, né, gente? agora, tu tá com teu livro físico aí, Paulo? Pra mostrar pra gente? Estou, sim. Mostra essa capa linda! Pequeno detalhe aqui, eu ia deixar a mão e esqueci. gente, olha essa capa, olha essa capa, aqui está o livro, olha a ilustração! Ele, até o Rafael Pereira, né, foi a, inclusive foi muito interessante, porque foi a estreia dele, essa aqui, a capa traseira, o Rafael Pereira, é um jovem ilustrador, que ele inaugurou o trabalho dele na editora, com essa, com essa, com essas ilustrações, né, que nós tratamos, evidentemente, né, pra ver como que é essa, eu fui mais ou menos dizendo como eu queria os personagens, que são quatro personagens, né, e na verdade ele até criou, porque eu tenho o professor Paulo aqui, que de uma certa maneira, não era exatamente pra ser eu, mas acabou sendo, e ele acho que pelas fotos ainda me fez aqui, mais ou menos, Ah, meu Deus! Olha lá! Esse aqui é o nosso escritório, então essa, esse aqui é o livro físico, fantástico! Essa capa brilhosa está incrível! Fica aí a dica de ilustrador, gente! Rafael Pereira! Isso! O arroba dele lá no Instagram, deve estar Rafael Pereira, que foi quem ilustrou aí toda a parte externa e interna do livro do nosso escritor. Lembrando que a editora é a editora bem cultural. É de onde essa editora, Paulo? De Petrópolis. Rio de Janeiro. Petrópolis. Que maravilha! Bom, o Paulo falou que a história aí, né, entre os personagens, quatro deles são evidenciados. Quem são esses personagens, Paulo? Bom, um personagem, que é a que eu fiz questão, né, de criar esses personagens, e o primeiro deles, que até está aqui na capa, se chama Leninha, né? E eu achei assim... Leninha! Leninha! É, eu criei esse nome e por que que esse personagem está aqui e está na capa, que é questão de que assim tivesse, porque é o primeiro personagem, que é a personagem que mais conduz a narrativa do diálogo entre os outros três, né? E por se tratar, obviamente, de uma menina negra. Eu achei extremamente importante. Ela, no livro, é filha de uma função... Ela estuda numa escola particular com bolsa, porque a mãe trabalha na escola. E essa pode ser a história de muitas meninas assim. Aí tem o outro personagem, que chama-se Pedro, que é um menino branco, né? E que a mãe, que mora com a mãe, e a mãe é artesã. A outra personagem chama Maria, os pais têm uma padaria, e o outro é um descendente de oriental, o Eduardo, né? Que os avós vieram migrar para o Brasil para trabalhar com a agricultura. Então, de uma certa maneira, eu também tentei situar, assim, em tipos sociais. É impossível atender a diversidade étnica, racial, cultural, social. Eu ia ter que ter, talvez, 15 personagens no livro. Mas, então, eu tirei, assim, alguns indicativos, mas uma das coisas fundamentais, e até tem essa conversa em algum momento do livro, e o que também me ajudou foram os recentes dados do censo, né? E que eu pude explorar no que se refere a uma das tantas coisas, digamos assim, que se podem tratar, é o fato de que o censo trouxe a quantidade de mulheres negras, e mulheres, e por coincidência, por também, consequência, mulheres negras, chefes de família, e também trabalhadoras chamadas, que não se deve usar mais o termo doméstica, né? Mas que são trabalhadoras de casa, então, assim, elas representam um percentual muito importante de mulheres, muitas arrimas de família, e com salários muito menores do que homens e do que mulheres e brancas. Então, em um determinado momento do livro, aparece essa questão, então, assim, os outros têm participação no diálogo, porque tudo se realiza com uma pergunta do professor para um trabalho de escola cujo título era assim, porque a cidade é assim. Então, o bote do livro é que os meninos, as meninas, tentam ir respondendo e a tarefa que lhes foi dada foi procurar construir uma maquina, do que seria a cidade boa para ele. No livro, as pessoas vão ver, também eu não vou dar todo o spoiler da história aqui, mas, assim, ele sugere várias questões, né, que é, primeiro, o fato de que, acho que, desde criança, acho que seria importante saber que a cidade, e por que falar cidade é assim, eu posso dizer a você que de 5.570 municípios que o Brasil tem, mesmo, talvez, os menores municípios, até uma cidade como São Paulo que tem 12 milhões de deputados, vamos pegar os extremos, muitas questões são muito parecidas do que a gente chama da ordem da desigualdade socioespacial, socioambiental, etc. Para a gente ter uma ideia, hoje mesmo, saíram dados, matérias, da mídia, de que, como isso tem a ver com a cidade, você fala assim, não, mas isso é São Paulo, mas isso pode, sim, se reproduzir a outras situações, que uma pessoa moradora do Itaim Vivim, que é um bairro de alta renda de São Paulo, de alto valor imobiliário, ela tem uma expectativa de vida de 23 anos a mais que uma pessoa da periferia de São Paulo. A média de vida é 23 anos a mais do que população, principalmente, pobre, preta e mulher. isso, você fala assim, porque muitas vezes você olha para a economia, a salário, mas a cidade, onde se mora, como se mora, o quanto tem que se deslocar e o quanto se ganha, envolve a qualidade de vida, inclusive, física, saúde e saúde mental, porque há várias pesquisas já demonstrando que mulheres trabalhadoras em casas de família ou mesmo em outros tipos de trabalho que são trabalhos braçais, digamos assim, para as mulheres, pela rotina que elas vivem, muitas mulheres apresentam um quadro de depressão, porque isso tem muito a ver com o lugar onde moro na cidade e as oportunidades muito restritas que essas pessoas têm e o cansaço e as adversidades da vida diária e fundamentalmente pela questão da mobilidade e da distância entre local de trabalho e moradia. Então, assim, é aí por isso que aparece também essa personagem aqui, cuja mãe é uma trabalhadora de escola, que ela mora em uma comunidade mais periférica aqui no livro, mas ela é a, vamos dizer assim, a mais estudiosa, eu fiz questão de colocá-la como a mais estudiosa e sagaz e perspicaz dos seus colegas. Muito bem, a gente tem aí já várias diferenças no livro sendo apontado de desigualdade de várias questões. Agora, o Paulo, construir quatro personagens como esses, crianças que estão na escola sendo instruídas, aonde vem o papel importante do professor que traz esse tema, né, por que a cidade é assim. Qual é o nome do professor da tua história? É o meu, é Paulo. É Paulo? É Paulo. Ótimo, o melhor acolhador. Exatamente. Eles têm que fazer, você chegou a mencionar, mas eu não escutei, eu não peguei. a tarefa é fazer uma maquete. Essas crianças a uma maquete. Só que aí, eles vão percorrendo uma série de outros caminhos e surgem uma série de questões feitas por eles, outras para eles responderem. Então, o livro é todo um diálogo entre essas crianças e parte desses diálogos com o professor, né, e acho que também porque há questões, por exemplo, como o papel do poder público e o próprio conhecimento, não só de crianças, evidentemente, mas de adultos, e eu vou dizer para você, inclusive professores e professoras desta faixa etária e até do ensino médio, que talvez também não tenham, por uma série de razões, o conhecimento das questões que envolvem o quão importante é discutir a cidade, ocupar os espaços na discussão da cidade quando eles são concebidos. Porque nós temos um sistema que supõe, como a lei federava o estatuto da cidade, que a discussão sobre os destinos da cidade sejam democráticas e participativas, mas essa não é a realidade. então também há uma conversa educativa do quanto é importante e o entendimento de como de verdade isso pode ser democrático e participativo e como as pessoas podem refletir sobre isso. Pois é, aí levanta uma questão muito importante. Quando você produz uma história como essa para evidenciar pontos importantes nessa construção, como é que você desenvolveu, por exemplo, esses diálogos usando o vocabulário infantil, como é que você usou essa dinâmica para que uma criança, por exemplo, de 11 anos conseguisse ali entender nas linhas, nas mensagens o que você queria trazer. Esse, eu vou dizer a você que foi um enorme desafio para mim. Eu imagino. Por quê? porque eu passei 30 anos dialogando com estudantes de ensino superior e depois nos últimos 15 lidando muito com alunos de pós-graduação, orientações de mestrado, doutorado, etc., que é uma linguagem que, infelizmente, eu diria, as pesquisas acadêmicas na minha área, abranjamento urbano e regional, habitação social, etc., elas são muito relevantes. Mas eu diria que até pelas exigências da lógica acadêmica, elas às vezes dialogam um pouco com quem de fato elas deveriam dialogar, que é a sociedade que precisa dessa conversa. Bom, então, na hora de justamente compor os diálogos, e outra, eu não poderia empobrecer no sentido de ficar tratando tudo pelo senso comum, porque também isso seria um equívoco. Então, assim, aí teve um papel extremamente importante a editora bem cultural, a pessoa da Catarina, que, por toda uma experiência de também produzir livros infantos, juvenis também, não só, foi muito importante para, digamos, vamos dizer assim, apurar o meu texto para conseguir falar com uma linguagem de coisas importantes e que não fossem imprecisas, mas que pudessem ser compreendidas, pelo menos assim entendemos que ficou o livro, para crianças dessa faixa. E, no próprio livro, tem alguns momentos que o diálogo fala assim, mas, por exemplo, tem uma situação lá que fala sobre latifúndio, aí alguém fala assim, mas o que que é isso? Aí o outro vai lá e fala, olha, eu pesquisei e tal, ou algumas coisas do tipo assim, quando vamos discutir a participação, aí o professor fala, seria legal que fosse por consenso, aí o outro fala assim, mas o que que é consenso? Então, assim, eu fui tentando no próprio diálogo, nas perguntas, ir traduzindo algumas coisas e outras sim, tratando, inclusive, porque algumas das questões que eu trato, elas estão nas diretrizes das bases curriculares nacionais, mesmo para essa faixa etária. Por exemplo, as questões da urbanização, elas já estão lá naqueles eixos, mas a questão, muitas vezes, eu posso até dizer a você que esse vai ser um outro investimento do meu trabalho, a partir do que eu pude receber de feedback inicial com esse livro, que talvez não vai ser um livro ainda, mas vai ser um preparo dele, porque talvez seja necessário para que se trabalhe com esse livro um letramento urbanístico para professor. aí já é um outro projeto, né? Exatamente, mas assim, o que não implicará que na divulgação ou eventual aquisição de livros por escolas, né, e professores, eu esteja com os professores para que o livro possa ser melhor utilizado, digamos assim, porque isso inclusive a gente sabe que por uma série de demandas que os professores têm, né, às vezes até mesmo professores específicos de geografia, mas assim, o ensino nesta fronteira, o ensino fundamental um para dois, ainda não há uma coisa tão específica de disciplinas, então assim, o professor tem um pouco que saber de tudo, né, então por isso é que no meu trabalho, além de esperar que escolas e docentes, muito mais escolas possam adquirir o meu livro, eu também estarei junto para talvez oficina, letramento, para que o livro se torne também algo que tenha que se efetive como instrumento pedagógico para discutir a cidade. Pois é, eu já ia inclusive te perguntar sobre isso, se o objetivo do livro agora ou daqui a pouco, ano que vem talvez, seria de inserir a tua obra nessas escolas, principalmente ou do teu bairro ou da tua cidade, para que ela tenha aí essa, as crianças, principalmente de escola pública, como você citou anteriormente, possam ter acesso à tua história e professores também, porque é um conjunto, gente, não tem como dentro de uma escola não se falar dos assuntos que o autor vem abordando no livro e as crianças precisam ter esse conhecimento, precisam ter essas informações, saber do que se trata e é um conjunto, quer dizer, você então tem planos para colocar o teu livro em escolas? O principal, aliás, a própria escrita do livro, quando eu pensei em escrever esse livro, em quem, onde eu quero que ele chegue? Para chegar às crianças, claro que eu poderia ter pais comprando o livro, mas o objetivo, o projeto do livro envolve ele ser adquirido por escolas para que os professores trabalhem temáticas relativas a isso, porque também tem escolas públicas, hoje tem os livros do MEC, da FDE, etc., mas como alguma coisa complementar, eu digo assim, numa linha e a escola particular também pode fazer isso, então assim, o meu objetivo é que as crianças possam chegar até elas por meio da escola, né, que seriam os principais compradores do meu livro, ou claro que pessoas, outros educadores, pais, professores isoladamente, individualmente, mas o maior objetivo é que esse livro pudesse ser difundido para crianças de escola pública ou privada dessa faixa etária e quanto mais, melhor, mas muito nessa contribuição que eu falo assim, bom, tem, quer dizer, 30 anos de estudos no final das contas levaram a um outro caminho que talvez possa ser de uma efetividade muito maior do que talvez um público muito mais restrito que escutou, leu e ouviu os meus diálogos. Muito bem. Agora, esses diálogos que você coloca no livro, você pode ler um para a gente, só para a gente ter uma ideia de como funciona essa interação entre os personagens? Vou pegar aqui, peraí. Lembrando, gente, que a entrevista vai ficar disponível no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon, tá? Então já corre lá. Do livro Não Me Livro. Eu vou pegar aqui um exemplo qualquer que a Leninha fala. Eu descobri que no Brasil, de acordo com o censo, tem 207 milhões de pessoas no Brasil. Aí ela fala assim, vocês sabiam que mais de 160 milhões delas vivem em cidades? Porque, né, a pergunta do livro é que a cidade é assim. Aí ele fala, tem pequenas cidades, médias, grandes e tal. Aí uma outra personagem, que é a Maria, diz assim, será que é por que a maioria vive em cidade? Porque é melhor viver na cidade do que na área rural? a Leninha respondeu, mas veja uma coisa, até 1960, mais da metade da população brasileira vivia em áreas rurais, trabalhando em plantações, criando animais, tentando sobreviver do que plantava. A grande maioria vivia no interior dos estados brasileiros e muitas dos estados do nordeste do Brasil. Aí o Eduardo, que é oriental, perguntou, mas por que saíram das áreas rurais? Aí a Leninha, que está sempre conduzindo os diálogos, fala assim, pelo que eu li, as condições de vida dessas famílias foram se tornando mais difíceis, principalmente no nordeste, por causa da seca, da falta de ajuda dos governos, e mais recursos eram destinados para grandes proprietários de terra, chamadas latifúndios. Umas coisas bem esquisitas, né? Então é mais ou menos essa... essa pegada... O diálogo que é justamente... Aí tem uma hora lá que eles vão fazer um lanche, então tem a ilustração lá que mostra eles olhando lá para o lanche, como essa ilustração aqui, por exemplo. Ah, que lindo! Então assim, tem que ter uma leveza, uma coisa dentro do que é possível ser lúdico, né? Porque no fundo esta temática é séria, né? Sim. Essa maneira como ela foi proposta é que possa ter momentos que atenuem e usem justamente essa maneira na medida do possível de expressão de crianças que evidentemente também evitei aí uma outra questão que usasse gírias e coisas porque a gente sabe que também nessa faixa etária tem um monte mas nesse caso é mais como eu te falei ah, que esquisito e tal mas assim é mais informal mas assim mas o tempo todo tomando sempre o cuidado de não avançar para o senso comum Sim Isso é importante também Bom o livro do nosso autor fala o seguinte Este livro é um convite principalmente para crianças mas também para adultos o que é muito comum às vezes a gente achar que o livro é só para criança e na verdade os adultos não tem ideia que a mensagem também são as mensagens ali também são para eles a fim de que possam refletir com o autor porque a cidade é assim independentemente de onde ela seja com suas desigualdades diferenças coisas boas e ruins e também sobre como seria bom para todos morar numa cidade mais justa Quando você fala aqui de cidade mais justa o que você quer dizer com isso, Paulo? Porque a gente vê tantas crianças com realidades diferentes pensamentos diferentes porque são frutos do meio né Então quando você fala uma cidade mais justa o que você quer dizer com isso? Bom uma das coisas talvez mais por incrível que pareça bastante distantes assim serem alcançadas por uma quantidade não vou dizer todos 100% porque talvez seja uma utopia mas há uma quantidade muito grande de pessoas seja adultos seja idosos mulheres crianças etc que proporcionalmente a uma a uma faixa mais minoritária da sociedade tem poucos direitos a cidade garantir então assim direito a mobilidade direito a moradia justa digna direito a cultura direito a circulação a mobilidade não só o transporte mas de estar em diferentes lugares acesso ou as coisas da cidade direito a ter plenamente saneamento infraestrutura etc e inclusive direito de estar em lugares que todos poderiam estar então assim quando nós vemos que o Brasil tem cidades que elas variam de uma média de 35% algumas a 50 de pessoas morando em áreas não regularizadas eu vou te dar um exemplo em São José dos Campos que segundo o censo tem praticamente 700 mil habitantes há mais ou menos talvez 10 ou mais por cento de pessoas que vivem loteamentos irregulares ou favelas fora outros tantos milhares que talvez dê uns dois terços da população vivendo em áreas periféricas que ainda que a moradia não seja tão precária moram distante dos locais de trabalho no seu entorno não tem parque não tem lazer não tem arborização suficiente porque os bairros periféricos muitas vezes aqui pelo menos e outros são mares de casas com avenidas asfaltadas e sem árvores sem contar que muitos deles tem iluminação pública ruim à noite que é um problema seríssimo para mulheres e para segurança porque há mulheres que saem às vezes para trabalhar com o dia ainda não claro porque não é na volta muitas vezes é na ida ao trabalho então quando eu digo mais justa é que pudesse ter mais gente se valendo dos benefícios sabe do que do orçamento público que por incrível que pareça não é distribuído prioritariamente para quem mais precisa a pesquisa aí o dado do mundo a cabeça há pesquisas em inúmeras cidades do Brasil que mostram que por incrível que pareça os poderes públicos municipais colocam mais dinheiro na melhor cidade mas por quê porque as pessoas de melhor renda de mais instrução e de mais reconhecimento dos seus direitos tem mais capacidade de se mobilizar pressionar e também então e outras uma coisa que é um dilema eu diria das nossas cidades e também tem uma coisa que ela não vai tão fundo aqui nesse livro mas assim em geral e muito da população que vive essa cidade não justa para ela acredita porque os governos municipais são competentes para fazer isso numa narrativa de que investimentos em grandes prédios grandes shoppings grandes avenidas foram boas para a cidade aí você fala assim para quem da cidade mas a maioria das pessoas acredita e até mesmo com embelezamento faz muitas vezes alguém da periferia achar que a cidade é bonita e até votar num determinado prefeito que não botou saneamento na rua dela mas ele fala esse prefeito está deixando a cidade bonita mas essa é uma narrativa que tem muita capacidade do ponto de vista do marketing urbano então por isso é que eu digo que há um termo às vezes parece assim um pouco impactante mas não estou falando da população de baixa renda porque senão parece que isso se referia a um setor de classe média média alta que talvez sofra do que a gente chama de analfabetismo urbanístico porque essa defesa dessa cidade boa para poucos está se transformando cada vez numa cidade pior do ponto de vista da poluição do ambiente da super utilização de infraestruturas e dos recursos naturais para pouca gente então e é claro que as pessoas também que tem menos acesso a instrução ou menos condição de participação que tem menos esclarecimento porque também não há outra narrativa que consiga combater essa também sofrem do que a gente chama desse analfabetismo urbanístico então assim esse livro ele também se propõe a dar uma pequena contribuição à alfabetização urbanística porque o problema da cidade no Brasil infelizmente não está sendo tratado como devia pelos sucessivos governos federais seja de que matriz política seja a cidade não está no centro da agenda de governo a economia está ou até quando se fala de transporte mas fala-se de coisas muito dissociadas né e muito a questão da economia da economia acho que um risco muito grande que a gente foi adquirindo fora isso hoje está cada vez mais difícil é que as pessoas foram acreditando por uma série de razões que ser cidadão ou cidadã é o quanto você é capaz de consumir e não o quanto de direitos você deveria ter e a cidade é um lugar que a desigualdade sócio-espacial ela é estrutural para muitas outras desigualdades até ganhar menos até ficar mais pobre até ficar mais doente então infelizmente ainda a cidade e eu acho que porque é um tema complexo e que mexeria com muitos interesses ela não é botada no centro da agenda nacional muito bem agora com um livro aí né publicado na Flip trazendo essa pegada de conscientização infantil e adulto lembrando que a faixa etária é a partir dos 11 anos você tem planos aí para 2024 fazer uma continuação fazer um livro também infantil ou não você vai continuar nessa linha infantil ou não o que que a gente pode esperar do Paulo em 2024 então o primeiro talvez o primeiro passo foi dado agora mas como você mesma disse até para ir por uma questão do objetivo desse projeto ser em escola nós estamos no final de anuletivo então haverá todo um investimento meu pessoal para que no início do ano eu consiga que esses livros sejam que cheguem nas escolas eu consiga não só vendê-los mas que eu consiga estar assim se for solicitado fazendo esse trabalho também de auxílio a professores então uma parte pelo menos do ano mas assim o que já me suscitou e que tem não uma continuidade do livro infantil mas o que já me deixou assim uma semente né uma sementinha plantada é para tratar desse livro um livro talvez para professores de como trabalhar as questões desse livro não desse livro especificamente mas questões que esse livro traz por isso que eu te falei que é o letramento urbanístico para o professor mas assim mas você mal acabou de lançar um livro mas já está pensando porque eu tenho que viabilizar todo um autor ele tem que viabilizar o livro que ele lança não é assim então o meu grande foco investimento de energia será em fazer esses livros chegarem a maior quantidade de gente possível na primeira edição digamos assim dele porque se houver outras melhor ainda outras edições outras reimpressões mas assim que justamente vai ser uma medida essa tentativa de levar o livro a frente e ver como é a recepção desse livro e ver as demandas que ele possa trazer de escolas diretores e professores mas eu já deixo já está separado ali na minha na minha cabeça uma semente fala assim na hora oportuna talvez virá o livro e quem sabe em 2024 no letramento para o professor o Paulo gente é aquele caso que a gente fala que foi mordido pelo bichinho da escrita que ele não vai parar mais que agora ele vai escrever um atrás do outro vocês vão ver ano que vem como é que vai ser quando a gente começa é muito difícil a gente parar muito difícil que bom né que bom porque é disso que a gente precisa boas obras e bons escritores catarina querida um beijo boa noite ô Paulo qual é o seu instagram bom eu tenho o meu pessoal que é o sinalzinho lá não sei se é arroba ou como chama resquiliano que é o meu sobrenome e o outro que também é arroba chama cidade educa com dois esses é cidade educa tudo junto eu vou marcar então você nesse cidade educa tá que é por meio do qual inclusive eu tô fazendo toda a divulgação maior da da minha obra dos meus agora vídeos entrevistas etc né pois é bem vindo ao mundo literário que é uma loucura você vai já já e você sabe eu espero poder te conhecer na Bienal ano que vem com certeza também porque indo lá na Flipe e assistindo outras autoras que eu participei assistindo um sarau inclusive de pessoas ligadas à própria editora bem cultural todo mundo mais ou menos diz isso que quando se começa a escrever vai toma-se gosto pela coisa e eu assim espero que eu possa vamos dizer embora já passado bastante tempo da vida eu posso iniciar uma outra jornada o Evaristo Evaristo falou que o primeiro livro dela foi aos 40 e ela agora aos 70 que tá começando a viver olha que coisa boa vamos ver como é que vai ser esse meu caminho aí mas eu tô bastante animado pra que as coisas possam acontecer muito bem quem quiser comprar por que a cidade é assim aonde tá a venda bom esse livro ele pode ser adquirido por meio de pagamento via Pix né para um e-mail que eu acho a chave do Pix é cidadeeduca arroba gmail.com né e ao fazer o pagamento a pessoa manda para este mesmo endereço de e-mail o seu comprovante de pagamento indicando o seu endereço completo para que eu possa postar via correio muito muito bem de qualquer maneira eu vou marcar o Paulo aqui com cidadeeduca arroba cidadeeduca tá então já segue o escritor lá pra vocês acompanharem porque a cidade é assim ficou com dúvida tem curiosidade quer falar com manda direct pro Paulo que ele vai com certeza interagir com vocês da melhor maneira possível Paulo querido só tem que se agradecer pelo tempo pela disponibilidade de parabenizar por essa publicação linda por essas ilustrações por esse trabalho que seja aí o primeiro de muitos e muitos e muitos e muitos sobre a experiência sobre assuntos que evidenciam pontos importantes pra criança e pra adulto que a gente precisa então parabéns e muitíssimo obrigada tá eu que agradeço essa oportunidade e espero que pessoas possam poder ouvir essa entrevista ter interesse que eu possa dialogar por outros meios agora mais específicos muito bem quero agradecer a todo mundo que entrou que saiu que ficou aqui com a gente que vai assistir depois dizer que já já eu volto com mais bate-papo literário bem culturado tá dizendo aí ilustrações do arroba rp.ilustrador ah que é o Rafael isso é o Rafael Pereira o instagram dele é rp.ilustrador que você tinha falado como ou localizar vai vai aqui tá aí ó Rafael Pereira o arroba dele é rp.ilustrador e é isso aqui ó lá gente novinho o menino já segue lá o ilustrador também gente ilustrador sempre tem gente que precisa fica aí a dica do Rafael obrigada o bem cultural que é a editora do nosso escritor também ó aí na live que maravilha apoiando sempre é o que? apoiando sempre acho justíssimo obrigada Paulo obrigada querido obrigada a você obrigada Obrigado.